Boa! O perro roto sempre buscando Por os caminhos son como ayer Personas cheias de alma e coragem Esos tan dulces como a miel O perro roto manda señales Cualquera pode sintomizar Não se precisa morir do rádio Somos de mim e filhos de mar Sombrero roto Sombrero roto Sombrero roto Sombrero roto A mesma hora cada dia Se oue o amado quando passa Mucho ruido pero é mentira Se agrega o rumo não me dá nada E a mentira aleja o vacio É muito difícil de rellenar Está esperando sombrero roto E casi nunca se cansa de esperar Sombrero roto Sombrero roto Sombrero roto Sombrero roto Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A palmação especial de Hugo Asturrillo, as luzes de Arturo Melboa e o sonido de Jacomo Fernandes. A palmação especial de Hugo Asturrillo, as luzes de Arturo Melboa e o sonido de Jacomo Fernandes. A palmação especial de Hugo Asturrillo, as luzes de Arturo Melboa e o sonido de Jacomo Fernandes.